Galera, hoje nós estamos em um jogo aqui que é da hora, mano. Nós recebemos uma proposta em ficar nessa casa. Se nós sobrevivermos até de manhã, tudo que nós quisermos é nosso. É. Beleza? São 4 horas da tarde e tá começando o jogo agora. Vamos lá. Já vem aqui na casa? Na casinha ou na casalinha? Eu acho que não compensa ligar essas luzes. A casa não é... Calma. Eu acho que não compensa ligar as luzes que eu acho que a bateria vai cair muito rápido. Ó, e eu vou fazer uma coisa. Se eu vou pegar minha lanterna e não vou gastar a bateria dela agora, Lucas. Pera, deixa eu pular isso aqui e pular aqui. Vamos lá. Tá, a gente já... Pera, não clica ainda. Ó, tá. Lâmpada, chave. Tá, entendi. Martelo pra proteger a janela. O que você pegou primeiro? Martelo? Oi? Eu não peguei nada. Nada? Vamos lá então, galera. Não peguei nada não. Ó, nós temos que pegar o martelo aqui e proteger. Esse trem aqui eu acho que é tipo energético. Já peguei minha lanterna. Já pegou sua lanterna já? Já. Vamos lá, galera. Tá só eu e o Lucas nessa jogada aqui. Nós vamos tentar sobreviver até de manhã, cara. É. Eu também peguei minha lanterna. Não vou usar a bateria dela agora, que eu não sou boa. Abre aqui. Você pegou energético? Oi? Pegou energético? Se eu peguei energético. É. Peguei. Peguei uma energética aqui também. Se caso eu precisar correr, galera. Vamos começar a proteger as portas dessa casa. Eu já tô fazendo isso. Você tá fazendo isso? É quatro horas da tarde. Ah, e fazer uma coisa. Fechar todas as portas. Fechar todas as portas. Todas. Beleza. Vamos agora atingir um objetivo. Ah. Ih, agora é só você. É. Um martelo. Uma régua. Só duas réguas. Beleza? Faltou. Ó, vamos lá. Duas réguas. Ué, uma régua só? Acabou? Eita. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente já vai morrer. Cinco horas da tarde e aqui estamos nós, galera. Não tem mais madeira. Eu sei que tem uns quadros do Minecraft aqui. Ó, não tem mais madeira. Tem esse computador aqui de 1950. O primeiro computador a ser de game. Pera, eu já vou aproveitar e vou lá na gasolina. Meu Deus do céu. Ô, Lucas, não sei se você percebeu. Olha aqui fora. Por que tá tremendo meu aqui? Pera aí. Ai, meu Deus. Noiteceu já, véi. Seis horas da tarde. Seis horas da tarde, galera. 19% que a gasolina presoou mais. Vamos colocar a gasolina. Deixa eu ver se tem uma coisa. Não precisa. Eu já tô pondo. E a chave? Que chave? Eu peguei uma chave aqui em cima aqui, ó. A gaveta. Tá vendo a gaveta? Eu vou abrir a gaveta de baixo também. Porque se tiver alguma coisa na gaveta de baixo, galera, eu pego. A hora que dá sete da manhã e eu ponho. Ah, beleza. Vamos lá então, galera. Ó, vamos seguir aqui os padrões que foram nos recomendados. Eu tô com medo. Se nós sobrevivemos aqui até de manhã, tudo é nosso, cara. Tudo! Isto! Cadê? Cadê tu, Lucas? Ah, eu acho que eu já vou ir pra aí. Já tô com medo. Simbora, galera. Ó, o pobreiro que é essa janela aqui, tem vidro? Oi? Ah, não tem não. Tem vidro, tem vidro. Volta e fecha tudo! Ó, vamos lá, minha gente. Ah, pera. Você pegou uma chave inglesa? Peguei, cheguei, peguei. Então você que vai ser a responsável de sair lá fora pra consertar a internet. É sério, cara? Como é que ele pegou de energia? Você quis pegar, não me avisou. Meu Deus do céu. Sete horas da noite, galera. Vem, vamos subir, vamos subir. Vamos lá, gente. Ó, e esse quadro de caveira aqui? Também sinistro. Você já tá usando a lanterna? Aham, sobe louco, cara. Vamos lá, pula. Subi. Calma, eu tô indo. Deixa eu correr. Vou envasar. Isso. Oito. Oito horas da noite, galera. Oito horas da noite. Eu acho que vai dar bom. Vem dormir, vem dormir, vem dormir. Rápido, rápido. Dá nove já. Ai, ai, ai. É só clicar. Isso. Tá indo dormir. Leitamos pra dormir. Meia noite. Ai. Cara, as horas passam voando. Não dá pra ver nada. Ó, eu não peguei... Deixa eu clicar aqui na minha lanterna, cara. A minha lanterna tá novinha aí, Lulu. Eu não consigo ver nada. Ó, cadê você? Fica perto de mim. Aqui. Aqui, bateria. Pilha, pilha. Deixa eu pegar. Não, é o que tem que pegar. É que eu preciso. Vou pegar. Conseguiu pegar ela. Peguei. Meu Deus do céu. Só tem foto de caveira nesse lugar, velho. E aí? Eu não consigo usar. Eu tô ouvindo os grilos. Ai, meu Deus do céu. Entra no armário. Entra no armário. Fecha a porta. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Uma hora da manhã, galera. Será que isso acontece mesmo? Pela madrugada? Dá pra dormir. Ai, ai, ai. É o barulho de porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Pode clicar. Eu não cliquei em nada, não. Será que a gente vai dormir? Uma hora da manhã, galera. Ó, você bebeu energético, cara? Vou beber o meu também. Ó. Bebeu energético. Fecha a porta, mano. Não abre o tem, não, rapaz. Eu vou tentar ir dormir. Ó. Vamos ver se dá pra dormir. Eu acho que não tem mais área aqui, mas parou de chuviscar. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Volta. Volta pro armário. Eu tô ouvindo pra... Ai, Lucas. Deixa a porta, velho. A gasolina. Vai lá, você vai lá. Ai, meu Deus do céu, tem que ir lá. Vai, vai rápido. Ela é lá embaixo. Aham, vai rápido. Ai, 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 ai. O que eu tô fazendo na minha vida, gente? A gente vai morrer, senhor. Espera. Ai, me pegou, velho. Ai, não. Nós morremos. Não deu tempo, não, meu filho. Ó. Tá moloso, velho. E o bicho entra na nossa casa. Vamos lá, galera. Já vou entrando pra dentro da casa fora, porque esse é o meu objetivo. Mentira, que aquele cara ali não vai se me... Você já tá entrando na casa, Lucas? Aham. Vou entrar na casa logo, porque é 4 horas da tarde. Sai. Eu tô abrindo a porta aqui, ó. Isso, simbora. 4 horas da tarde. Podia dar pra ficar assim, primeira pessoa. Ó, tem... Tem energética agora aqui na prateleira, ó. Peguei o meu aqui, ó. Vou pegar o meu aqui. Ih, o rádio tá falando... Ah, dá pra pular, né? Vou pular. O rádio tá falando em inglês, ele não entende nada. Deixa eu pegar a minha lanterna aqui. Esqui. Peguei a minha lanterna. Vamos ver aqui a parada, velho. Cliquei em... Ó, ó. Ah, tem que esperar 5 segundos. Eu tô vendo aqui também o monstro. Quando você eu vou vendo de novo aqui? Ah, tem que colocar a bateria lá, ó. Pregar a madeira. Beleza, beleza. Ah, e nem a chave de fita. Confirmado. Vamos pegar a chave de fita lá em cima. Eu que pego, deixa que eu pego. Hã? Eu tô indo junto com você. Ah, não. Vou deixar alguém pegar. Não vou descer lá embaixo. É mesmo. Eu vou mostrar pra alguém aqui, gente. Tem pilha aqui, ó. Ué, não tá... Ah, energético, velho. Ô, peguei dois energéticos, Lucas. Ah, rapaz. Você não pegou os energéticos. Tem uma pilha extra que dá pra pegar a pilha extra. Pega ela. Eu tô deixando pra você, cara. Pega lá, ó. Conseguiu pegar? Eu não sei nem o que eu pensei. Mas pegou dos noob. Mas é mal. A gente já tentou... Ah, mentira. O quê? Ô, pai. Alguém pegou a chave? Não, a gente não precisava, tipo... Três madeiras de uma vez. Ah, é uma só de cada madeira. De cada... Ó, eu não peguei martelo, galera. Vou deixar os caras trabalhar. A gente precisava de pôr uma em cada um por causa. As outras janelas. Por isso que o bicho quebrava. Ah, fraguei, velho. Por isso deu barulho de vidro. E agora? Você não pôs a mão de uma vez, não, né? Não, eu não peguei, não. O nosso cara pegou o martelo lá. Ó, já fecharam tudo. Já também, ó. A casa está completamente... Não, falta isso. Isso, cara, isso. E tá aí? Falta mais. Na parte de cima ou na parte de baixo? Aqui. Aqui, vem, vem. Vem, vem, carinha. Vem. Aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Uma perto da escada. Aonde? Ah, na verdade. E agora? Não sobrou mais nenhuma. A principal, perto da janela. Eu tô vendo a câmera lá na árvore, olha. Aonde? Lá na árvore. Lá fora pela janela, ó. A nossa telefone. Você tá aqui? Você tá aqui, caralho. Ah, não, não é você que tá aqui, não. Achei que era você que estava pertinho de mim aqui, ó. Deixar a porta aberta aqui é a mesma coisa de dormir com o pé destampado. Dá a impressão que a Coca-Cola puxou o pé da gente. Por que esses caras não vêm aqui atrás, vêm de mim? Eu tenho que ir. Sete horas da noite. Eu acho... Tá, agora eu tô feliz que a gente entendeu com o cara como se joga o jogo. Não pode pôr três madeiras no mesmo lugar, né? É. Eu acho que fica mais potente, mas a gente vai morrer do mesmo jeito. É por causa que fica a janela sem destampar aqui, ó. Ô, cara, não deixa a luz ligada. Eu nem sei se que é essa bateria, mas eu não quero. É, é melhor não ligar agora, não. É. Vamos lá. Com certeza teria que ir lá no gerador depois. Vem, vem, vem dormir, vem dormir. Vamos lá, galera. Dez horas da noite, deixa eu dormir pra que chega a meia-noite rapidão, né? Vamos lá, todo mundo na cama só. Tá igual antigamente na casa da minha mãe. Era seis meninos numa cama só. Falta mais uma pessoa. Cadê o cara pra dormir? Vem, cara, meia-noite já, velho. Tá doido. Ai, meu Deus do céu, velho. Tem que usar a lanterna, gosta de usar essa lanterna já. O cara sumiu. Meu Deus do céu. Abre a porta. Ai, meu Deus. Galera, vamos lá, gente. O que foi isso? Foi um seis, né? É melhor ligar a porta, ligar a luz, não, velho. Cadê o pessoal? Eu tô com uma bateria extra que eu peguei, né? Pegou o céu? Eu fechei a porta. Eu fechei a porta. Eu vi ele. Olha que mistério aqui. Vamos embora, galera. O gerador tá funcionando agora, hein? Não, você tinha que pôr mais. Só foi 80%. Mais ainda? 80%. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Calma, vamos lá. Sem pânico, sem pânico. Ó. Peguei o de quê? Deixa eu pegar mais. Vou colocar até dar 100%. 70%. 70%. Pega, pega. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui, velho. Ai, não pegou, velho. Ai, não deu tempo, não. Ó, gente. Bom, cara. É. Muito bom. Depois nós vamos jogar isso de novo, que nós vamos sobreviver a noite toda. Agora, tchau, pessoal, que eu fiz lá limpar minha fralda. Foi boa. Tchau, gente. Até a próxima.